Daqui a pouco tem informação direto da casa, em treta do Davi com a Isabelle Daqui a pouco a gente fala mais então de Superchat Bom, vamos agora falar de Davi e Isabelle Hoje à tarde, depois de uma ação contra a Dengue, Davi foi conversar com a Isabelle E disse que está preocupado com a aproximação dela com Giovanna Davi disse o seguinte, abre aspas Não sei se ela está usando isso como estratégia para não ir para o paredão Tá? Aí a Isabelle cortou e falou Não, não tem nada a ver Nem tudo aqui é estratégia, Davi Aí o Davi, não? Aqui é um jogo, entendeu? Você não visa isso? Eu estou falando de mim Nossa Aí ao perceber que Isabelle não concordaria com ele Davi foi e disse Mas você é uma pessoa que não me escuta Você não me ouve Você quer levar as coisas sempre para o seu lado Isabelle demonstrou estar incomodada com a conversa E disse que não estava entendendo onde Davi queria chegar com o diálogo Ele continuou afirmando que era um alerta sobre o jogo Aí Isabelle disse Para mim não está tão confortável Está estranho A conversa está pouco incisiva De relembrar fatos Relembrar coisas que já foram resolvidas Eles acabaram discutindo Então sobre a dificuldade de conversar E cada um respeitar o momento de fala do outro E Davi disse Que Isabelle não estava prestando atenção no que ele estava falando Aí Isabelle disse Me desculpe se eu ofendi você Eu não vou mais falar Tá bom? E o Davi Você não vai falar? Oxi Aqui é um jogo de divergências de opiniões minha filha Aí Isabelle Tá bom Vou no banheiro e já volto Pode ser? Davi Então Você está fugindo da conversa? Isabelle Ah tá bom Eu vou ficar Vou aguentar meu xixi Aí o Davi Pode ir Você está querendo converter a situação Isabelle foi ao banheiro E a conversa Encerrou Mais uma conversa insuportável De Davi e Isabelle Bárbara Sarine É isso que eu tenho a dizer Eu não aguento mais Esses papos da Isabelle com o Davi São repetitivos Longos e chatos E isso desde o começo do jogo Eu entendo ali o ímpeto do Davi Em jogar Até eu pontuei isso hoje com o Chico Barney Que por mais que ele seja chato Em querer que essas rivalidades Se mantenham vivas Num momento em que já está tudo muito decidido É importante Porque senão vira um flop total Todo mundo já se dá bem Todo mundo já sabe em quem vota Então quando ele vem trazer essa razão De jogo ali para os seus aliados É muito importante Para que o jogo continue Mas não deixa de ser chato Não deixa de ser cansativo E a Isabelle Querendo ou não Se deu bem nessa Ali com a Giovana Porque assim As fadas Às vezes Vão até querer votar na Giovana Mas não vão poder Porque precisam seguir O voto da Isabelle Então com isso A Giovana fica protegida E do outro lado A Isabelle também Acaba sendo protegida Porque se a Giovana Não vota na Isabelle Para somar voto Os outros vão Nas outras pessoas Então acabou que Foi uma relação ali Que favoreceu as duas Então acho que é isso Que é um pouco do incômodo Ali do Davi E aí ele não fala isso Abertamente E diz o que? Olha, se você não votar nela Ela pode votar em você E tal E fica nesse jogo aí Que um diz uma coisa O outro diz outra Mas o melhor para o Davi Mesmo seria Largar a mão da Isabelle E isso a gente tem repetido Há semanas Inúmeras vezes Eu também acho Que é o único caminho Talvez possível Para que o Davi Possa seguir brilhando E com a porcentagem Mais elevada Para a vitória na final Porque a Cunhã Meus amores A Cunhã Já passou da hora De meter o pé Desse jogo Esse jogo que ela está fazendo É um jogo muito fraco E é um jogo Que merece a eliminação A resposta que o público Tem que dar Para a Cunhã Diante de tantas Incertezas que ela dá Tanta vontade Má vontade De jogar É a eliminação dela Tá Eu acho que não cabe Outro caminho Cunhã precisa ser eliminada Para ela poder entender E para o Davi Poder entender também Que não adianta Você querer estar num jogo E não querer jogar Se você não joga Não Num paridão por exemplo Com três fadas Que pode acontecer Porque veja gente A dinâmica do programa Não quer essa previsibilidade De sair gnomo Enfileirado Para depois vir fada Então Vocês já perceberam Que no domingo Rolou ali Um sorteiozinho Para ver quem ia Para o paredão Eu acho que isso Vai continuar acontecendo Daqui Até a final Nesse modo turbo Porque eles querem Embaralhar as cartas Como é um grande Tanto faz Quem vai estar na final Porque o campeão É o Davi Não existe rival Para ele Para ele poder Ganhar o programa E tal Para ele Não faz muita diferença Quem vai sair Antes ou depois Então Embaralha as cartas E deixa sair Para não ficar tão previsível E chato Para quem está lá dentro Porque até nisso Também eles estão pensando Aqui fora Eu tenho certeza Que a direção Está pensando em formas De fazer com que Não fique tão evidente Que os fadas São muito fodões E que os gnomos Vão sair Hoje inclusive Eu achei que eles Poderiam ter feito o contrário Mas em questão De tamanho O gnomo é menor Do que o fadas Geralmente O quarto que é fechado É o quarto menor mesmo No ano passado Por exemplo O quarto que foi fechado Foi o deserto E que era É sempre o menor O quarto em que Todos foram para a final Então É realmente pelo tamanho É o tamanho Então assim Eu acho que poderia Ter feito o contrário Se fosse Tamanhos iguais Mas são tamanhos diferentes E o quarto faz Até um banheiro Privativo ali Particular e tal Enfim Bom Aí meus amores Vamos mudar de assunto Porque agora a gente Vai falar sobre